O que é a lista aqui do lado, já? Vamos lá, então. Depois de uma boa aquecida... É... Vou colocar os... Temos a escandinava. Eu já coloquei o Rick Sancho, o Frankenthal e o... E o Diego. O outro Diego. Não é o que eu tô jogando agora. E cinco ele jogou aqui. Vou comer. É uma escandinava dupla. A dama sai duas vezes. Opa. Olha o nosso amigo misterioso apareceu aí de novo. Cavalo C6. Se comer em C3, eu tô desenvolvendo. É, na... No link das instruções tem... Tem as imagens. É a versão mais recente mesmo. Deixa eu colocar aqui de novo o link. Divertam jeito de colocar o link... É... Fixo, né? Aqui na conversa. Enquanto isso, eu tô fazendo um pouco de besteira, eu acho. Mas esse... Eu tenho um cheque em F5, né? Quer dizer, era a minha ideia, mas não sei qual cheque eu vou dar. De bispo ou de dama. Acho que de dama. É que eu não quero dar esse meu bispo depois. Eu acho que eu vou dar cheque. Ah, ele quer trocar as damas. Eu tô feliz trocando as damas. Não sei se eu como em F7. Bom, vamos jogar mais divertido, né? Eu trocaria as damas, eu acho. Talvez. Normalmente. É... Aqui. Pois é, quer dizer. Eu sabia que eu não ia ganhar o peão, mas agora eu tô com um par de bispos limpo, né? Tá. Tá. Sim, é, mas é que no título não dá pra clicar, né? Teria que copiar o link inteiro, não dá certo. Nossa, tô dormindo aqui. Vou botar dela pra cá. Pronto. 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 É, tem que ficar colocando toda hora, não é legal, né? Tem que pensar num jeito melhor de ir aprimorando pra todo mundo. Bom, agora começa no mate. Pois é. E agora eu vou ficar incomodando por aqui, eu acho. Esse cavalo D3, eu tô bem tentado a comer em A7. É, deve dar certo, né? Eu vou comer em B7 depois, tô vindo com a torre pra D1. E acho que não tem muita opção, né? Tem que comer. Porque se eu comer aqui, ele dá uma ajeitada, né? Vamos ver. Isso parece bem perigoso. O único que eu tô vendo pra ele é D6, que deve ser um lance bom, né? Porque força troca de damas. E depois quando eu comer em D3, ele recupera o peão. Esse que ele jogou é bem perigoso. Ah, a torre D8 acho que é melhor, né? E já ganha direto. E esse é um lance simpático, né? Torre D1, em vez de comer o cavalo. E eu tô completamente louco. Achei que tava caindo essa torre, né? Tô aqui explicando, dando aula, né? Tô perdido isso sim. Vou ter que fazer uma ginástica pra salvar a partida agora. Achei que tava caindo a torre em D8. Tinha que ter comido em B7, né? Claro. Agora eu deixei ele se ajeitar um pouco. Agora eu vou trocar aqui, vou jogar a dama 8. E agora eu vou recuperar o cavalo. Tô só com uma peça a menos. Mas o cavalo dele não sai tão fácil. Devo tá perdido, provavelmente. Ou talvez não, né? Não é tão fácil desenvolver. Tá vendo torre D1, torre E1? Se ele conseguir pegar uma das colunas. Ah, talvez esteja bom ainda mesmo. Vamos tentar ir fazendo meio que um escadinho artificial aqui. Esse rei F7, torre D8, torre D7, né? Pois é. Essas escapadas de rei, às vezes dá certo mesmo, né? Nossa senhora. Tá realmente chegando aí. Cheque. Mate em G5. Bom, divertida a partida. Vamos lá. Concentra mais nessa aqui. Desafiar o Rick Sant. Boa, valeu aí. Vamos jogar minha querida Grunfeld. Hmm, variante Moscou com dama B3. Era a linha principal antigamente, né? Hoje é bastante jogada também. Vamos jogar uma linha, não sei. C6. Tentar atacar a dama de algum jeito. Ele tem a opção de comer F6, fica 3 peças pela dama, né? Só que eu ganho um peão também. E por F6, bispo por C4, F por G7, meaçando minha torre. E aqui eu consegui um bloqueio, né? Tô com um pouco menos de espaço. Mas eu acho que tá aceitável a posição. Agora eu vou dar um golpe aqui. Não sei se é grande coisa, na verdade, mas é um golpe. Talvez... Talvez C5 até fosse melhor, não sei. Isso. Talvez ele pudesse comer e quando eu comecei a 3, tirava a dama. É que eu consegui o bispo, pelo menos. Vou jogar com H6 pra evitar cavalo G5. Meu plano é tentar limitar os cavalos dele. Os cavalos dele aqui. Meu bispo tá meio mal, mas enfim, tô com a esperança de ele abrir um dia, né? Então eu jogo B6 e H6, tento evitar esses pulos aqui. E tento preparar pra abrir a posição no centro. Pro meu par de bispos jogar, né? Meu sonho é encaixar um C5 aqui. Eu acho que até eu posso jogar agora, se quer saber, viu? É, tá bem organizado. Porque senão ele joga B4. E sempre que chega B4 nessas grunfilds, meu C5 não chega direito, aí é incômodo. Aqui eu isolei o peão, mas tá dando, né? O peão de E5 tá meio fraco também. Ele não tem um bloqueio tão convincente aqui. Eu posso jogar um C4 também pra abrir. Porque a posição vai abrindo aos poucos e o par de bispos vai ganhando mais força. Acho que eu vou jogar bem posicional aqui, C4 mesmo. E acho que eu tô um pouco melhor. Eu prefiro minha posição já um pouco. E aí consegui uma boa atividade aqui. Meu bispo, olha a diferença, como ele tá jogando melhor, né? Meu peão de A7 é um problema, talvez? Vou empurrar ele um pouquinho. Valeu aí, Diego. Isso, agora vamos fixar o peão de A3. E reforçar aqui. Faltou só meu bispo entrar em jogo, mas ele já tá batendo no peão de E5, né? Porque esse peão não tá tão estável aqui, né? Aqui eu vou... Vou jogar um G5, né? Que eu posso avançar aqui. Meu rei fica bem H7, né? Como as brancas não tem bispo de casa branca. Meu bispo e o rei fica super bem H7. Ele vai tentar me incomodar aqui, né? Eu vou também fazer o mesmo. Ele vai jogar bispo C5, mas aí tá quase largando alguma coisa aqui. Eu queria jogar H5 pra incomodar esse cavalo dele, né? Tem cavalo C3 também. Tá tudo meio caindo esses cavalos dele aqui, né? Mas ele vai incomodar meu peão aqui. Sim, tá alguma coisa boa aqui, mas não tô vendo. Meu tempo tá indo embora, né? Vou tirar esse rei aqui. Luiz a posse, eu vou colocar. É, não ficou legal aqui. Quer dizer, ficou, mas eu não tô conseguindo achar como... Sei lá se ficou também, às vezes não ficou. Voltei aqui. Pra onde... Acho que eu nunca devia ter saído. E esse... Eu vou tacar agora. Sobrecarreguei o cavalo agora dele, né? Ele vai ter que jogar cavalo G3 única. Aí eu consigo ativar meu... Mas bem que não tá caindo, né? Aliás, tô... Tô meio viajando aqui hoje, né? Mas bem que ele não pode comer A4, tá bom. Não, tá bom. Vou jogar com E6. E aqui eu vou jogar a Torre C4. Ah, não. Tá caindo meu cavalo. Ô, beleza. Tá difícil hoje, hein? Tava jogando bem a primeira... Aquecimento. Agora eu não tô vendo nada. Agora eu vou fingir que eu tô me assando alguma coisa aqui. E vou começar a jogar pra ganhar no tempo também. Como sempre. Comi o cavalinho. É, ali tava... Ficando desagradável pra mim o peão de A avançando, né? Acho que eu tinha contra-jogo o suficiente pra... Tentar igualar, mas ele tá sólido aqui também. Agora acho que... Ah, tem uma bandeirinha ali. Ali embaixo dos lances. Tem uma bandeirinha junto com o empate. Tem uma... Uma bandeirinha ali. No lado direito. Embaixo da lista de lances. Eu vou desafiar o... Frankenthal. Valeu. Foi legal a partida. Achei que eu tinha ficado super bem, mas não tava conseguindo. Frankenthal está offline. Frankenthal não está aí. Vou desafiar o outro Diego. O Frankenthal tem que entrar no... No site principal aí. Não sei se é a sua primeira vez aí. Mas você tem que entrar aqui na zona de jogo. Não é importante ver nas instruções. Que eu coloquei aí no chat. Vamos jogar uma... Slava agora, então. Vamos jogar uma... Merano, isso, né? Agora virou uma... Não sei como é que chama isso. Vamos jogar essa... Cambridge Springs. Que é a variante com dama A5. É, ele jogou a linha boa aqui. Se ele por D5 é interessante. Minha dama ficou um pouco estranha em A5, né? Porque a ideia da minha A5 é... Ameaçar umas ideias no bispo aqui, né? Quando eu tinha tensão no centro. E isso incomoda já com... Incomoda um pouco as pretas... As brancas, né? E aí ele faz uma concessão posicional, né? Que é como é em D5. Mas minha dama fica estranha aqui também, né? Então... Vamos dizer que ficou elas por elas, né? Vou jogar uma A6 aqui. Que é um pouco feio. Mas se ele joga B4, eu não quero... Que ele chegue com B5 já. E agora eu preciso só me organizar um pouco aqui. Tem que tirar esse cavalo aqui de D7. Não sei se foi bom isso pro D6, né? Acho que o cavalo é E4, talvez. Inclusive... Podia ter jogado direto, né? Foi até desnecessário esse lance. O G6, né? É que é um lance que eu acho que ajuda sempre. Tá de acordo com a posição. É... Acho que eu vou jogar F5 mesmo. Não tô vendo problema. Ou... Ou... Vou jogar mais sólido aqui, vai. Cavalo F6. Sem... Sair empurrando os peões. Agora o bispo de H4 tá meio estranho, né? Acho que eu vou seguir desenvolvendo aqui. Eu posso até pegar uma H6 e G5. Que é interessante. O bispo de H4 não combina com o peão de H3, né? Fica meio estranho. Porque ele não consegue pra... O peão de H3, né? O bispo de H4 não combina. Ele tem que... Não pode ir pra G3 mais, né? Porque vai sempre quebrar a estrutura dele, né? Vai ter que comer de F daí. O bispo dele não pode vir pra cá, né? Então... Acho que... Isso é uma coisa boa pra mim. Hum. É, isso é um pouco chato. Tem que jogar torre B8 que eu não queria, mas tá bom. Porque o Dama C7, ele tem uns temas na coluna D. Na coluna de C, né? Talvez incomoda um pouco. Cavalo G5. Tentando trocar várias peças, né? Come. É, acho que eu vou manter a posição. Eu vou tentar ainda achar que o cavalo dele tá um pouco fora de jogo ainda. O bispo dele, aliás. E tem o meu G5 no bolso aí agora. Ele vai trocar tudo, imagina? Comeu, comeu. Vai comer de novo? Tem F3 que é interessante, mas... Cavalo G3 aí, acho que é o jogo. Pois é. A posição que eu tinha imaginado. Troca tudo. O bispo H4 segue um pouco fora de jogo. Ele vai ter que jogar F3. Que agora não pode, né? Porque o bispo tá caindo. E se ele jogar bispo G3, eu troco e trago minha Dama pro centro. E vou ficar batendo no peão de E. Foi o que ele fez. E agora minha Dama já fez o serviço em A5. Na hora de voltar pro centro. Agora vamos... Dama E7 que é bom, né? Defende o peão de B7 também. E aí? Olha que beleza. Levei um belo golpe. Vou dar um golpe também, então. Fui ingênuo, mas ainda tinha esse. Torre adequada. Olha! Caramba! Bom. Vou tirar minha torre na sétima aqui. Acho que, né? Não sei se ele chegar esse aqui. Como é que defende? Não defende, né? Ficou muito fora de jogo a torre dele. Mate. Valeu aí, Diego. Segundo Diego do dia. O Areoro não deu pra desafiar. Se quiser me desafiar aí... Deu algum erro. Acho que melhor você me desafiar. Que nem foi das outras vezes. Que não tá dando certo. Valeu. Tão interessante a partida. Frankenthal to offline. Ah, o Areoro apareceu aqui. Eu só jogo de pretas aqui? Brincadeira. Vamos jogar o Maninzo Índio. Vamos jogar a linha com B6. Ah, tá. Pode ser. Vou jogar assim. E voltar o Bispo pra cá. É, talvez. Aquelas configurações tem nas imagens lá. D5. Claro, não podia ter deixado D5, né? Inclusive, esse é o... Esse é o principal tema da Petrocia. Da Petrocia não. Da Petrocia não. Dessa linha com o Cavalier 2, né? Eu tava pensando... Tava de linha E4, só. Vou ter que comer. Tentar quebrar esse centro depois. Mas já não tá legal aqui. É, minha única coisa é que se ele jogar E4, que ele deve jogar... Talvez em 3 seja melhor. É, acho que ele jogou bem aqui. E aí eu vou deixar... Ele vai ter um super centro, né? E eu vou tentar, pelo menos... Criar algum jogo na Lada Dama. Ele tava ameaçando um tipo de D6 aqui, né? Porque... Abriu o Bispo. É... É, um livro... Esse livro do Carlsen eu vi alguém colocando o que saiu. Acho que é novo, né? Esse livro. Não conheço, não. Eu vi só o... Alguém comentando. É, o... Sei que tem o Rodrigo Vasquez, né? Que é um chileno. E tem outros Gems variados, assim. De países variados. Tem, eu acho que um Sérvio. Eu vi os nomes, não lembro agora. Pois é. Agora eu vou colocar o Cavalier em C5. De repente não tá tão grave a posição. Porque ele não... Não tá conseguindo estabilizar ainda, tanto. É, o autor são várias pessoas. Eu vi esse... Pois é. E agora eu queria muito jogar A4 pra fixar. Esse Cavalier com a B5, esse Dama A4... Eu tinha que dar um golpe aí. Dama A4, Cavalo B4... Dama B3 defendendo. Dama A4... A4, Dama A4, né? Eu vou jogar esse aqui mesmo, tudo bem. Ele vai jogar B4 pra não deixar bloquear. Mas aí, acho que eu consegui colocar meu Cavalier em C4. É. Não sei. É, tá bom. Acho que tá interessante ainda. O que é... O que é muita certeza é que eu tô bem no tempo, né? Ele vai trocar e jogar F3. Ah, não tem F3, né? Ah, tá. Ah, não pode jogar F3. Como é que defende o espião agora? Ah, esse. Boa. Muito bem. Por esse eu não esperava. E eu acho que eu vou romper com C6 mesmo. C5 é muito radical, né? Talvez pode dar algum problema, mas não tô vendo ainda como... Ele pode jogar F3, mas aí eu volto o Cavalo e... O Bispo de G2 não tá participando mais da festa. Se eu comer, comer e dama A7. Ataquei o peão de B4. Ficou interessante a posição. Mas a abertura eu não joguei bem, não. E agora tem o C5 chegando em algum dia, né? Ele vai jogar... Mas é, esse aqui eu achei que era bom pra mim. Eu volto. E aí eu ataquei os dois peões, é isso? Não posso comer aqui? Posso, né? Tá vindo o Bispo Cé. Ah, ele tem que trocar as damas, né? Pois é. Mas aí não parece tão grave esse... Essa ameaça dele, né? Eu vou dar um check. E vou trazer a torre aqui pro centro, eu acho. Mesmo. Depois eu penso em avançar os peões. Aqui ele não tá ameaçando nada, né? Se ele comer a F6... O Bispo dele é muito forte. Ele nunca pode dar esse Bispo. Mesmo que quebre a estrutura, né? E esse... Acho que eu vou deixar o cavalo aí. Posso comer também, né? Pra dar uma clareada. Não é pra deixar o cavalo dele. Não tá fazendo nada. Mas é, mas agora... Consigo avançar os meus peões saudavelmente, eu acho. Tentar ativar por aqui. Ele vai ameaçar alguma coisa nas umas entradas aqui. Mas é até difícil, parece, né? A torre dele não entra aqui. Bom, não sei onde é que ele tá indo. Mas eu vou... Ai, torre C1. Caramba. Vou entregar meu par de Bispo, mas... Agora eu trago o Rei e vou avançar meus peões aqui, né? Só questão de organizar... Coordenar melhor o meu... Eu não tô conseguindo coordenar direito aqui, né? Preciso tirar meu Bispo. Daqui. Vou dar um check. Vou dar outro check. Opa, isso foi ruim. Vou voltar aqui. Meio sem plano aqui, né? Meio sem objetivo. Não consigo avançar o peão. Não, vou derrubar a seta mesmo, então. Ele tem o Rei G8 aqui. É que vai cair o tempo dele, né? Né? É, ficou bom pra mim, né? Eu achei um momento depois. Não consegui avançar nada. Tava com o Té. Ficou estranho aqui no final. Vamos lá. Vamos desafiar a Luiz à posse. E aí Tava com o Té. Tava com o Té. Tava com o Té. Tava com o Té. vamos jogar pierc normalzinho com bis p2 acho que tem a opção de seguir no site se você passar o mouse aqui em cima por exemplo, vou passar o mouse aqui aqui tem essa opção, tá vendo? esse binóculos aqui não, desculpa, tem essa setinha aqui, follow, tá escrito aí você clica, aí toda a partir que a pessoa começar você vai seguindo, né? é que no meu não dá pra fazer porque, claro, não posso não aparecem as opções pra mim, né? mas outras pessoas você consegue passar o mouse e clicar aqui na setinha opa, é, tô com 2,550 hoje depois depois de alguns alguns desastres esse ano mas ainda seguimos lutando, né? mas eu não consegui nada aqui na abertura criei um pouquinho de jogo na pierc já coloquei o nome do Arthur aí na lista agora agora eu queria ir incomodando um pouquinho ali o peão de B6, né? não tem nada tá bem igual a posição a única coisa é que o cabispo de G7 por alguns poucos anos talvez ele vai ficar fora de jogo aqui, né? mas se ele voltar pra F8 tá totalmente simétrica a posição aqui eu acho que eu posso fazer isso que era a minha ideia xB4, né? ah, mas aí eu me dei a cavala A4 aí é, se eu conseguir avançar o peão de A daí vai ficar bonito, né? agora ela ela quer entrar aqui na coluna vou ter que voltar não queria, na verdade, voltar meu bispo não queria o bispo ajudar ah, vou jogar com a C5 é talvez dê algum problema mas tá bom se meu peão de de A começar a andar ele vai fazer dama, né? tá muito difícil de bloquear não tenho cavalo B7 agora? aí dama D2, né? aí troca, troca e aí eu vou avançar meu peão acho que tá bom e aí eu vou avançar meu peão de A Minha dupla, né? tenho que jogar dama D2 eu troco e aí eu vou avançar meu peão de A E aí eu vou avançar meu peão de A E o peão de C já não importa mais Nem o peão de E Porque eu não vi que estava caindo Eu vou seguir defendendo o peão de F2 Para não evitar nenhum Para não permitir nenhum desastre Ou sei lá, um ataque dele aqui Mas imagino que está Controlado também Vou fazer Dama enquanto isso Mesmo que caia F2 Não, o Title Tuesday não tem hoje É só na primeira terça-feira de cada mês Respondendo ao copy Hoje não tem não É só uma vez por mês que tem Arthur Godoy, estou desafiando Alguém chamado Valeu aí, Luísa, obrigado Alguém chamado Larsen Está me desafiando Não sei se está aqui Desafiei aqui o Arthur Inscreva-se E a todos É só um E só O Arthur não tá aparecendo aí Não sei se ele tá no chat Eu desafiei ele já, vamos ver Esperando o Arthur se pronunciar Mas é, nada do Arthur Vamos seguir então, né Não, agora Não Não, agora sim Vamos jogar cavalo F3 Então É legal esse Esse jeito de desenvolver as peças Que é bem flexível, né Você pode jogar como você quiser No centro aqui Pode jogar pião de D aqui Em D3, D4, E3, E4 E3 não, na verdade E4 é mais normal Vamos jogar com C4 mesmo Que é tipo uma inglesa normal Vamos jogar normal aqui com B3 Outra opção era D4 Já abrindo o centro Pode tentar preparar também Hum, cavalo E4 Porque se eu comer Com a minha 1 Perde qualidade, né Se pudesse prender esse bispo depois Mas não tem como Vou ter que infelizmente jogar esse Que é um lance meio feio, né Porque minha estrutura ficou Ficou feia, né Pra não falar outra coisa Bom, eu tenho mais espaço Pra fazer as peças, pelo menos Abri a coluna D Agora eu vou começar A tentar avançar o centro, né Pelo menos eu tenho as colunas Pras minhas torres jogarem, né A única vantagem de eu ter E também esse pião controla a casa de D4, né Que é assim que eu posso avançar E4 à vontade Eu não vou ter esse enfraquecimento Da casa de De D4, né E aqui se ele der o Se ele der o bispo Eu vou poder jogar com F4 Depois E o cavalo dele não tem uma casa boa, né Isso é importante Vou jogar A4 mesmo Pra evitar B5 E aí eu posso preparar uma avançada do rei, né Meus peões estão muito mais Estão muito mais flexíveis que eles, né Ele deixou o peão de D6 no ar Que eu não vi, mas agora eu vi Nessas estruturas com G6 É sempre perigoso mexer o peão de De E Isso tá aí o porquê, né Quase prendeu a minha dama, olha Vou jogar aqui, né Pra defender o peão de C3 E aí no próximo eu vou comer F5 Ele tinha um torre D8 Que era bom, né Pra ativar a torre E tentar entrar pelo centro aqui E agora acho que eu vou dar Mate Mate Tinha algumas jogadas Abriu a diagonal Aí Já viu Ah, o Jonathan O Jonathan ainda não tá na lista Se você falou eu não vi No chat Qual que é o seu nick mesmo? É igual do Igual o que você tá falando aí? Acho que é mesmo Bom Vou tentar igual Não é esse seu nick, não? Tentei desafiar Tentei desafiar Tem uma galera assistindo aí Que não falou nada, né Joguei umas 3 ou 4 só E tem bastante gente assistindo Esse pessoal que fica Fica na miúda aí só Vendo Não aceitei o Jonathan Vamos Vamos De Pion Dama agora Então Vamos Voltar pro Pion Rey Então Variante Bem clássica Da francesa Tentar quebrar logo Acho que tem uma outra Variante com o Caval E2 Que é a principal Não lembro Ah, aqui tem sempre potencial De atacar na lá do rei, né Porque Olha que bonito Ficou o centro, né Exploder 3 Rock Depois, né É, já tem um pessoal Querendo jogar de novo aí Mas vamos ver Por enquanto Não tem ninguém, né Eu vou Pra ataque ali Ficou muito Perigoso aí na lá do rei Mi Tinha um Dama D5 ainda, né Que salvava a torre Porque a minha sala mate Aqui em G2 É, quando eu defendo o mate Você tira a torre de H8 Opa Opa Achei que tava ganhando bispo já Então vamos Caçar o rei Come Cadê o mate Eu achei que é Tava vendo Como é que era o mate Se comece de peão, né No MF5 Espiove Só colocar aí Já Já te coloquei na lista Agora temos mate Em pouquíssimas jogadas Aqui 3, né Esse rei D8 1 Dama E5 Depois de uma G7 Esse rei D6 Tô aí por E6 Rei C5 Bispo E3 Amate Não, não Rei D6 não É por E5 direto Bispo E3 Amate De uma vez, né B4 também é mate E aí Tchau 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 Acabou o tempo. Acerta. Acerta. Às vezes eu penso que... Vamos desafiar o Spiovi. Certo. Tem algumas crianças hoje que... Muito novas que jogam xadrez que nem sabem, né? Quando você fala, ah, caiu a seta. Porque não tem mais relógio com seta, né? Quase. Assim... Os analógicos se usam, né? Mas... Muito menos que antes. Antes só tinha analógico. Deve ter algumas... Crianças que só jogaram com relógio digital que nem sabem o que quer dizer, né? Quando cai a seta. Eu pensei nisso. Desafiei o Spiovi já. Já joguei Grunfeld. Já joguei Marins do Índio. Já joguei a Slava. Vou jogar em Dia do Rei hoje. Agora. Sem D5, né? Vou só jogar normal aqui. Com D6 mesmo. Opa, aí sim. O pessoal se pronunciando aí. Sakewum. Beleza. É, se ninguém falar nada, eu tô supondo que é 3 minutos. Um minuto é muita emoção sempre. Estamos jogando uma linha super teórica em Dia do Rei do Fianchetto. Que as pretas geralmente vão comer em D4 em algum momento. E tentar pressionar esse peão. De... E4, né? Não. Bom, eu vou aceitar o convite e jogar H6. Depois eu acho que eu vou comer em D4, né? Tá na hora já. E jogar o cavalo C5. Sempre acho que o branco tá um pouco melhor, assim, se tomar os devidos cuidados, né? Mas às vezes... As pretas ficam bem atacando o peão de E4, né? Ficou um jogo muito dinâmico. Porque as brancas sempre ficavam se preocupando. É que cavalo C5 aqui eu ajeitei as peças de um jeito meio errado, eu acho. Cavalo C5, ele tem um E5, né? Ó, vamos jogar uma assim. Fingir que eu vou jogar B5. Não posso jogar B5, né? Porque ele tá comendo e tem um problema aqui. É... É, se der tempo, eu até... Desafio, Arthur. Tem... Já tem mais... Tem o Diego, eu acho, né? Que falou que ele ia jogar de novo. Opa, agora eu vou jogar A5. Mas era o que eu queria, que ele jogasse A4. Ficasse com receio do B5. E aí eu consigo bloquear essa casa, pelo menos. Continuo sem muito espaço, né? Pela verdade. Mas essa... Quando eu estabilizo esse um cavalo em C5, é uma peça muito boa, né? Porque... O problema das pretas aqui é a falta de espaço. Não, agora... Hum... Ó, C5... E5 ele vai jogar, né? Não, não tô podendo ainda. Hum. Bom, vamos pra trás, então, vai. Aí eu jogo o cavalo em C6, depois eu levo o cavalo pra C5. Cavalo em C6 é um lance legal, eu acho. Mas ele jogou bem. Ah, tá. Só que agora... O plano dele foi certo, mas eu acho que a execução... É... Não foi tão boa, porque agora eu vou pegar esse bispo forçado, né? Por causa desse pulo aqui. Sempre bom jogar um H3 nas posições. A posição tende a ser aberta, assim, e o bispo sempre vale mais o cavalo. Esse bispo em E3, né? Porque olha só essas casas, toda essa diagonal. Quem vai tomar conta depois, né? Importante fator posicional aí. Vou comer... E aí eu... Vou ganhar qualidade agora. E não é nem coincidência, né? Quando o bispo some, começam a surgir os temas. Valeu. Vou desafiar o... Sake... O 1. Ah, tá dando certo hoje, hein? O pessoal configurou certinho. Vamos jogar... Tipo, o Dia do Rei também, então, vai. Só aqui de cores invertidas, né? E3... Cavalo F3... Cavalo D2 primeiro, vai. Depois Rock. Depois eu vejo o que eu faço no centro. Podia até jogar com E3, talvez, né? Isso. Tá bom. Ah, então, beleza. Tem o... Rick Sant também. Pois é, vamos preparar a E4 agora. E se ele jogar E4, o cavalo H4 é bom. Então, vamos ganhar um pouco de espaço aqui. E o cavalo dele em C6 tá um pouco estranho sempre. Opa. E se... Ganhei uma peça agora. As vezes esse tema funciona com a Dama caindo em D1. Mas aqui não dá. Eu ia colocar uma música aqui também. Não sei o que vocês acham. Colocar uma música de fundo aqui. De repente fica mais... Fica mais... Fica mais... Vamos dizer... Fica mais alegre o ambiente, será? Opa. O pessoal se pronunciando. É assim, o pessoal... Eu tô ligado como é que é. O pessoal fica assistindo aí e começa a passar vontade de jogar daí. Depois começa a se pronunciar. Já coloquei o Thiago. Agora eu vou... Aproveitar essa peça mais. O bispo em E4 tá muito bom, né? Não precisa sair daqui nunca mais. Agora eu vou tacar o peão de C7. Tem que ativar a dama aos pouquinhos aqui, né? Mas sobrou um golpe. Eu falei que eu não ia tirar o bispo daí, mas eu menti. As vezes eu tiro o bispo dali. Uau, eu tinha levado a dama H6 aqui. Olha aqui. Que relaxo, meu. Ele tinha dama H6, né? Porque se eu comer a torre, ele come a minha torre aqui em cima. Típica pendurada de blitz. Típica pendurada. O cara vai que nem eu ali achando que deu um golpe. Na verdade, eu levei um golpe, né? Pois é. Vamos trazer o... Ai, caramba. Eu ia jogar B4. Escapou o mouse. Vamos trazer o rei mesmo. A bandeirinha de oferta de paz, né? Olha, tá todo mundo com as configurações certinhas hoje, hein? Desafiei o Thiago Félix. Thiago R. Félix. Vamos jogar uma francesa hoje. A mesma variante que eu joguei de brancas aqui, olha. Estamos na teoria. Vamos jogar essas linhas clássicas com A6, B5. É, né? É, né? Vamos jogar B7. É, né? É, né? Pois é O francês é sempre Um pouco apertado Para as pretas, não tem jeito Um B6, B7 Estou sempre pronto agora Esse VF5 como C para o D4 Para quebrar o centro dele Eu vou trocar O branco não dá O branco vai bloquear em D4 Eu tenho um pouco de jogo na coluna C Mas o jogo está sempre um pouco mais preso Vamos fazer os lances normais Eu não queria comer Aproveitar que ele não está bloqueando com o cavalo em D4 ainda Isso Não sei se ele quer jogar B4 Mas na dúvida eu vou evitar aqui Eu posso dobrar na coluna C O F5 Se ele vier o F5 eu como Se ele comer em C5 eu posso comer de peão Até de cavalo mesmo Acho que de peão é melhor Agora ele está ameaçando o cavalo E2 Para vir bloquear em D4 Então acho que eu tenho que fazer esse E aí estou em C4 Acho que eu peguei uma iniciativa boa agora Ah ele quer atirar o cavalo Começou um cara bem chato Eu não vou deixar Dá uma C5 Tocando no peão E agora Aqui talvez Ele tem que jogar D3 Talvez até seja bom para ele Não sei se eu gostei do meu lance Estou trocando as damas Vou comer de cavalo Se ele trocar Começa na linha A4 e G3 Ele jogou bem Dama G3 Agora estou quase querendo Dar algum golpe aqui Mas não estou conseguindo ainda Estou com medo de prender minha dama Aqui daqui a pouco Vou começar a me aventurar muito Dama D4 Torre F1 Ele joga Eu vou jogar G6 logo Antes que eu leve mate Aqui de algum jeito Dama D4 agora Ele vai jogar Torre F1 Ah não Agora facilitou para mim Eu como um peão Super importante dele Mas Torre F1 Estou perigoso para mim Eu tenho que tacar cavalo C5 Mas a dama também é estranha Ele Vamos voltar a infernizar aqui Nos peões da dama Essa formação é chata Quando ele não consegue soltar O cavalo fica atrapalhando aqui Pois é Ele tem que jogar o lance como esse Agora está caindo o peão Caiu Vai cair esse também De G5 Estava legal a posição Mas Aqui né Dama D4 Torre F1 E não é tão fácil Ele vai jogar bispo D3 Aqui Depois puxar o cavalo para E2 H5 Poder mexer no peão do C Finalmente Porque se o cavalo está aqui Eu fico começando a usar essas casas É chato isso O cavalo não pode sair nunca E ficar caindo o peão Tem que jogar Torre B1 também Também não pode jogar B3 O cavalo está caindo Mas valeu Bom Vamos começar de novo então Já que hoje Hoje o movimento está fraco Pouca gente apareceu hoje Então O Rick Sant Foi o primeiro a jogar Se quiser me desafiar Dá um monte de desafio Aqui também Valeu Vamos jogar E4 Alecchini Olha Nosso ilustre Ex-campeão mundial Defesa Alecini De cavalo F6 É bem pouco jogado Hoje em dia Mas Não é Não tem um jeito simples As brancas ficarem Melhores assim É uma abertura bem sólida Para jogar de pretas Uma coisa que incomoda É que As pretas ficam Sem piões no centro Assim Ficam É Acedem o centro As peças As peças brancas Que acabam controlando Melhor aqui Mas é uma abertura bem sólida Às vezes o branco Perde a paciência E faz besteira Vamos reforçar O cavalo em E5 Interessante esse lance Trocar o bispo Vamos tentar manter a estrutura Se trocar tudo Eu tenho Uma mínima iniciativa ainda Dá um bispo B3 Dá uma B3 Foi mal Mas por que foi mal? Não precisa pedir desculpa Pois é Não é uma posição agradável De brancas Não é fácil Avançar Porque sempre que eu avanço P1 do C4 O P1 de D4 Fica meio fraco Só tem uns problemas Assim sempre Só que ele está ameaçando O C5 Ah, valeu aí Até a próxima É, ele está jogando bem C5, né Aí eu vou tentar Aproveitar esse cavalo Talvez tenha algum tema Tático nele Quero trazer minha torre Para D1 Para Dificultar esse C5 Ele acabou jogando Do mesmo jeito Estou botando as esperanças Que ele vai ter Algum tipo de problema Aqui, né Mas ele deve tirar a dama Agora É, grande Segal Joguei uma Ele jogou comigo Acho que várias vezes A Alekine Tem razão Ele jogava sempre Nossa, sempre Jogava bem A Alekine Eu lembro que tinha umas variantes Que eu tinha preparado Assim Que eu tinha ganho De algumas partidas E ele jogou E aí quando eu joguei Contra ele Essa variante Que eu achava Que era Quer dizer É uma variante boa Mas ele veio Com a ideia Totalmente original Assim Diferente Da cabeça dele Ficou bem E é no conceito Ele Sempre, né Isso é legal Agora aqui Esse aqui Ganhei qualidade É isso? O espacinho Tá caindo, né Dá pra jogar To EC6 Antes Eu acho Não dá Acho que não Tava caindo Nada Agora eu não Lembro É Cai a qualidade Mais uns peões Um Pelo menos Mas a calora Tá caindo Mesmo Ah não Claro Ah claro Tô Fica falando Cegal Aqui Tô dormindo Achei que ia jogar Não tô E por EC6 Mas aí Se come Come de peão E tá ok E analisar Ainda aqui Sim Não Claro Tem razão D5 Aqui Tá caindo Sim É Talvez C5 Foi um pouco cedo Aqui É que se não consegue Chegar a C5 Tão rápido Tão fácil As brancas ficam bem Acho Que eu jogo Torre pra D1 Torre pra D1 Puxa o bispo Pra C1 De novo H4 H5 É Não A calora D3 Ficou chato mesmo Não tem como tirar a torre É Bom Vamos seguir É Desafiar o Diego Ah tá Entendi É Talvez fosse melhor Ah Deveria ser melhor É que aí Você tem que tomar conta Com o peão de B7 Como de dama E tô ameaçando O peão de B7 E é meio chato Defender esse peão Torre B8 Talvez Fica passivo Mas se você conseguir De voltar o cavalo E ficar provocando C4 Vamos jogar Falando em C4 Vamos jogar C4 Então Vamos jogar uma inglesinha Aqui Clássica Clássica Acho que eu realmente vou botar uma música aqui Como é que eu faço aqui Vocês tem alguma preferência de música? Não Jogando uma dragão enquanto isso Enquanto vocês pensam aí Senão eu vou colocar o Opa Vou Criar uma atrapalhação nas peças deles aqui Meacei o bispo Meacei o cavalo em D5 Dragon Ball Olha só Agora vamos isolar e quebrar os peões dele Seria um crime eu comer em D5 Porque ele junta tudo de volta Então eu vou deixar lá o peão Vou tentar usar essa casa depois Para um cavalo Para um cavalo E aí Não é que está ganho aqui Mas Posicionalmente está muito difícil Para as pretas já Ele tem que trocar um cavalo Tentar eliminar meu cavalo de E4 Será que eu posso colocar um rock assim de fundo Ou vai ficar estranho? Estava ouvindo Scorpions hoje Vou colocar o CD do Scorpions Não tem erro aí, né? É, na abertura tem que tomar cuidado Para não levar esse cavalo G5 Que é um golpe normal Tipo na Dragão também, né? As pretas tem Cavalo G4 Hum Vou jogar um B4 Para preparar um Torre B1 e B5 Se ele comer Torre B1 Está ganhando É um tema típico aqui Pois é Vou preparar B5 Para aumentar a diagonal do meu Bispo Por isso vocês atrapalham um pouco a diagonal Não deixa que ele jogue no tabuleiro inteiro Desculpa, lá vou eu de novo Começar a dar aula Ficar explicando tudo E começar a fazer besteira, né? Por enquanto não É, mas Talvez o Bispo P3 primeiro Não precisa ser deixado assim Eu não queria mexer no Peão de E, né? Mas está bom Peão de D3 está Está seguro ainda Tem um Dame2 e Torre B3, né? Eu jogo pelas casas brancas aqui Já que ele não tem o Bispo Vou jogar Opa Caiu o Cavalinho Todo mundo dormindo aí Vou até as 9h30 hoje Quem quiser jogar mais um pouco Eu vou jogar Acho que mais uma aqui Enquanto isso Opa 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 Ixi, aceitei errado essa aqui. Bom, é brasileiro. Eu joguei com ele esses dias. Não sei se ele tá aí no canal. Mais lava das trocas aqui, sólida. Aliás, mais sólido que isso, impossível, né? Não, não vamos deixar trocar tão fácil, né? Tô aí. 2C8, talvez. Vou dobrar na coluna C rapidinho. Não, não tem que ficar aqui atrás. Preparar um E5 em algum momento. Mas eu tô prefirando quase as brancas aqui, né? Meu cavalo tem que ir pra D6 agora, né? Pra ele dar essa casa de C4. Mas minha dama tá aqui, né? Posição sem graça essa, né? Acho que eu vou comer esse cavalo em F3 antes que ele entre em E5. Ele pode fazer só agora, inclusive. Tô numa D2. Tô numa D2. Não calculei tudo. Ah, mas ele... É, acho que eu tô... Fiquei bem aqui, não fiquei? Quer dizer, ele vai ter que tirar a dama, né? Pois é, mas isso aqui... O que ele faz agora? 2C7, dama C7. Eu peguei a coluna, pelo menos, já. E se ele joga o cavalo em E5 direto, eu troco tudo, né? E com o minho E2. Jogar 2C7 aqui. E cavalo em G5. E cavalo em E5... Não, eu vou trocar, né? Ai, caramba. Escapou. Que ridículo. Não sei nem como é que vai pra voltar o lance. Vou pedir pra voltar o lance. Eu também acho que ele não ia deixar. Não tem essa. Não tem essa de voltar o lance aqui. Vamos tentar ganhar. Vamos lá. O cavalo dele se brincar muito vai ficar sem casa aí. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos jogar rápido agora. No mouse tá meio estranho. Tá sem plano já. Tá ficando... Pegando a iniciativa aqui já, hein? Passa menos. Vamos lá. Vamos trocar as damas mesmo. Não tem problema. A4 eu como. Torre B3. Já tô ali, né? Tô incomodando já. Vou jogar um F6 aqui. Ai, queria... Deixa eu voltar aqui pra esse cavalo ficar fora de jogo, né? Vou jogar um F6 aqui. Isso. Agora vai ter que ir lá pra longe o cavalo. Isso. E aí... Torre C1 de novo. Tá chato pra ele até isso aqui. Sim. Claro que tá bem ganho, né? Mas... Ele tá meio preso agora. Ai, eu tinha que ter comido em F3 primeiro. Tá defendido, né? O bispo. Bom, vamos ter ganhado tempo aqui então mesmo. Não tem jeito. 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 Vamos montar uma barreirinha aqui, né? Vamos fazer um lance bem chato tipo esse. Vou aceitar o... Vladimir Artemiev aqui, que é um GM russo. Ah, faltou desafiar o Arthur, né? Olha aqui. Desacilei, hein? Vou jogar essa só e vou desafiar. Fiquei bem aqui, hein? Ele não queria ter dado esse bispo aí, não. Vou jogar com o F6. Vou colocar o bispo em G6 aqui. Bom, tô melhor aqui, né? Nem que seja simbolicamente. P1. P1 isolado, né? Preciso só me organizar. Colocar o meu bispo em D5, né? Faz toda a diferença isso. Isso. Agora sim. Agora eu tô jogando. Ele vai jogar F3. Tô melhorando a minha posição enquanto isso, né? Torre 3. Torre 1. Torre 1? Não sei se foi bom. Aí eu vou jogar Torre 2. 1. Tá bom. Opa, que isso? Nosso amigo enlouqueceu aqui. Eu vou desafiar o Arthur aí depois dessa. Vamos ver se eu consigo ganhar essa aqui. Acho que não vai dar, né? Opa, agora eu entrei com o rei ali, hein? Ele não devia ser deixado isso. Ele tá em Zug agora, né? Porque se ele mexer, precisa pagar 4 ainda, única. Vem lá. Vem lá. Vamos aceitar aqui, né? Só pelo protocolo. Esse menino joga muito bem. Tem 2.670, acho. Se não for mais. Opa, olha a pendurada. Só começar a falar aqui. Ui, caramba. Deu uma caída na transmissão, mas voltou já, né? Nossa senhora, caindo todas as peças do planeta. Opa, 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 opa Tô fazendo uns lança aqui, hein? Olha, ele tá brincando com fogo. Nossa senhora, o que foi isso? Que pinturada foi essa? É. Tá bom. Vou desafiar o Arthur, então. Estamos quase terminando. O Arthur tá aí. Tem umas propagandas, né, no site. Eu desafiei o Arthur. Nossa, eu tinha um cavalo F6 antes, mas acho que não dava nada. Desafio o Arthur, cadê? Não tô vendo mais ninguém aí. Bom, acho que o pessoal que tá aí é o mais fiel, né? Mas quem não segue ainda o canal, é só clicar lá. Já sabem, né? Eu tô esperando o Arthur aceitar aqui. Por enquanto ele não tá se pronunciando. Ah, vamos ver a parte da Topalove, então. Como é que tá acontecendo. Tá jogando mesmo? Não, não consegui ver aqui. Caramba, mas cadê? O som vai ficar aqui no site. Não tô vendo. Não, agora aceitou o Arthur. Deixa eu ver aqui no celular, então. Como é que tá o Topalove? O Topalove tá no final com o pior a mais, só que tá dando mate, né? Quase. Posição esquisita. Tá dando mate, né? Só tá tendo empate, né? Também. Que coisa. O Fier ganhou. É, mas já acabou faz uns dias, não foi? Teve outro torneio que ele jogou? O Fier ganhou bem o torneio. Na Itália. Vamos desafiar o Diego mais uma vez aqui, então. Vamos lá. Não consegui achar a partida do Topalove aqui. Vamos jogar o contra-Gambito Albinho, então, agora. Eu joguei tantas vezes ele. Nossa. No passado. A ideia é, de alguma maneira, incomodar o desenvolvimento das brancas, né? Mas não é grande coisa. Não. 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 O Morozevich jogava muito isso. Contra Gambito Albinho. É um jeito bem, né? Original de pegar a iniciativa. Já sacrificando um peão no centro. Mas, geralmente, as pretas vão recuperar aqui com o cavalo G6, cavalo E5. Fica uma posição normal, no fim das contas, se o branco não quiser inventar muito. Vamos jogar normalzinho aqui. Vamos jogar normalzinho aqui. A única vantagem que eu vou ter é que o peão de E2 tá meio atrasado. Tá assim. Pode ser um alvo, né? Se eu conseguir defender bem o peão de D4. Isso. E eu vou fazer isso pra evitar que ele jogue E3. Ele pode jogar, né? Mas aí ele vai simplesmente quebrar a estrutura. Bispo G4 mesmo, talvez, né? Bispo F5 talvez era melhor, não sei. É. Essa jogada é uma D7, torre D8. Tranquilo aqui. Posso até querer ficar melhor aos pouquinhos. Uma D7. Posso jogar um bispo H3 também, né? Mas o principal é jogar torre D8. Tem um cavalo B4 também que ele deixou agora, não sei. H3 eu posso até... Não, H3 ele não pode, né? É, ficou meio... Meio sem espaço aqui as brancas, né? É, acabou... Acabou de acabar, inclusive. Nesse instante. Ganhou. Ganhou do Ding. Vou tentar sustentar o pior. Não sei nem se precisava isso, mas... Parece bom, né? Enquanto que ele não puder jogar E3. Quer dizer, de novo, ele pode, mas quebra a estrutura, né? Não sei nem se precisava. Não sei nem se precisava. É, eu tenho que estar aqui. E a palma de nós. Nossa, você vai falar em cima, né? Que isso daqui... Ele pode. Não sei nem se precisava. Vou dobrar na coluna E eu acho Em algum momento Vou começar a atacar o peão de Opa Já caiu direto Vixe, tá quase caindo a dama, né? Dama F4 única Não deu Tá querendo ver a partida do topar As outras partidas não estão aqui também, né? Tá um final triste, ó É, o branco pode jogar de várias maneiras aqui Só não pode ficar do jeito que ficou, né? Porque ele fica sem jogo Assim, sem muito Sem muito espaço E o peão em D4 incomodando, né? O G3 é normal Não lembro aqui como é que é Troca e Tem, tem, o B3 O B3 parece meio normal mesmo Aqui, mas E ficou confortável rápido Para as pretas, né? Não lembro como é a linha do fianchetto Mas tem, é possível também A linha mais crítica é jogar A3 Para jogar B4 rápido Mas é confuso também E a ideia é que O lance mais natural de todos Que seria E3 Tem esse problema aqui do check Que é uma variante legal É uma variante legal para jogar em blitz Enfim Mas mesmo assim é boa Joguei várias vezes, hein? Pensada E aí o truque do check É que se jogar B4 para o D2 Eu como E se comer aqui É... Eu como o peão aqui Não pode comer Porque está caindo a dama Tem que jogar R2 E aí no mínimo Quer dizer, eu troco as damas Troco e Ganho o peão, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tudo bem, vai cair o peão de F2 Mas no mínimo As pretas igualaram com muita facilidade, né? Na verdade as pretas estão melhores aqui, né? Vai ter que jogar A3, né? Porque Seu rei sai e tem uns cavalos pulando A3 volta aqui Bispo G4 está vindo depois E rock grande, né? Isso aí parece chato Então tem esse truque, é legal E se jogar F por E3, né? Ali atrás Depois de bispo D2, né? Comeu, comeu E aí segue o jogo Só que agora quebrou tudo aqui Essa estrutura, né? Eu posso jogar, tipo Posso até trocar em D2 Ou Posso jogar cavalo E7 também Acho que troca mesmo Sei lá Dama E7 também pode ser Não sei Mas aí já é uma conquista Para as pretas, né? Porque esse peão deve cair E quando cair esse peão O peão de E3 fica muito fraco E para Quem está de pretas Está ótimo, né? Bom, deixa eu jogar uma Desafiar o Arthur de novo Desafio de novo Deve estar parecido Deve estar parecido para você Desafio Deve estar parecido para você E aí 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 Tô esperando aí o Arthur aceitar Dá pra jogar umas outras coisas aqui também A gente desafiei já Arthur Se for dar certo agora, é agora ou nunca Sim, vou colocar no Youtube Não vai sim É, inclusive eu vou depois Eu tenho dois torneios aí semana que vem Mas depois Acho que eu vou postar alguma coisa Que eu tava pensando em fazer Os comentários do Olimpíada ao vivo Quando começar, né Isso é só em setembro Tentar fazer uma divulgação legal Que nem tem esses canais Tem as transmissões em inglês e espanhol, né Tentar fazer em português Durante a Olimpíada Vamos ver Vai ser uma coisa bem legal, acho Tem muita parte da boa, né Durante a Olimpíada Tem equipe do Brasil Tem o pessoal dos outros países também Os calcem, todo mundo jogando Vamos ver Vou tentar encaixar essa transmissão aí Durante a Olimpíada É, mês que vem já Começa dia 2 de setembro Tentar fazer todo dia, assim Eu vou colocar no Face Pra ver se o pessoal curte a ideia Se Que seria legal fazer É, bem legal, acho, né Uma coisa que Tipo, dura várias horas A rodada, né Então, coisa que a pessoa pode ver Depois volta E para pra ver de novo, né Tentar ver se eu consigo trazer alguém Pra analisar comigo de vez em quando Também Vamos ver como é que vai ser a transmissão também, né Lado Como é que vai estar a estrutura deles Mas eu tenho uns dois torneios Pra viajar primeiro Depois eu vou pensar nisso certinho Arthur aceitou Vamos lá Última partida do dia E foi abortada a partida Não sei porquê Não, não apertei nada Agora vai Você tem que começar aí Isso, agora sim Ah, seria uma ideia legal, hein O Jairo Legal, porque Interessante, né Podia fazer um torneio O pessoal ia jogando entre si Não, uma ideia interessante mesmo Vou pensar Dá pra alternar aí De terça-feira, às vezes Eu faço a transmissão assim E às vezes Rola um torneio Legal, né Todo mundo participa E você dê a ideia Vou dar uma pensada assim Dá sim Dá pra organizar É só descobrir como é que faz Mas deve ser fácil Aí o pessoal que estiver no canal Joga o torneio, né É legal Fica mais dinâmico, né Todo mundo participa aí O tempo inteiro Tô meio encolhido aqui Vou tentar preparar É, vou fechar aqui desse lado Vou tentar jogar o F5 Bem mais tarde, né E vou tentar usar essas casas Para os meus cavalos, né Então vou seguir o meu plano aqui O Bigo Cáscabalo Eu vou eliminar depois As partidas de qual torneio Ah não, então Desse torneio aí Não, seria uma ideia legal mesmo Não sei se o Guilherme Tá falando a mesma coisa Que o Jairo, mas A ideia eu acho Boa mesmo Gostei Opa Comi aqui Tem que ver a duração só Mas esse seria Acho que parecido, né Tipo umas duas horas Sim Não, é divertido, né Dá pra fazer toda terça-feira Um torneiozinho, né Nesse formato Três minutos, sei lá Uma coisa assim E a premiação é uma Uma balinha Uma bala Um caramelo Que nem a gente dá na Com o Quintiliano A gente tá prometendo Pra dar pra Alguém que descobriu um problema lá A gente coloca Umas balinhas de premiação Um chocolate Talvez É, vou ver como é que faz Isso do torneio Deve ser fácil Fazer um torneio Fechado assim, né Pro pessoal do canal Vamos melhorar Meu bispo pra C8 Ele tava meio fora de jogo Aqui em B7 E aqui ele tá participando Bem mais Posso jogar um bispo P6 Dama D7 Só preciso Acho que eu vou jogar esse Ameaçar comer E quando ele voltar Vou jogar bispo G4 E bispo G4 É uma cravada chata Pra burra Isso E esse é um golpezinho Que eu já levei Um milhão de vezes Quando joga H3 Você come o cavalo primeiro Desvia o bispo E aí você come o peão Agora o bispo defende bem as casas Vou jogar rei G7 E opa Ia jogar rei G7 Caramba Qual me dá uma H5 Bispo Tá Senti algum perigo aqui Real Mas eu vou jogar esse Pra eliminar esse cavalo Porque me dá umas casas de defesa Aqui Ele vai jogar rei G2 Imagino Ah não Ele foi a gola Achei que ele ia jogar rei G2 Mas daí eu tenho rei G7 Torre H8 Que é a mesma coisa que eu vou fazer agora E a torre chega em H8 Opa Ganhei a dama também De brinde Quer dizer Não ganhei a dama né Não ganhei mais uma peça aqui No caso E agora eu vou trazer Eu vou entrar com o bispo G4 E vou trazer minha outra torre Aqui pro ataque Sem pressa Vai ter problemas Sérios Aqui é mate né Jack mate Rei não tá escapando pra E3 Né Deu Bom Então valeu Pessoal que jogou Pessoal que fica aí Só quietinho Assistindo E comenta as vezes É Vamos pensar nessa ideia Do torneio aí Amanhã eu vou fazer de novo A transmissão Com o Molina Uma conversa aí Assuntos variados De xadrez Quando eu até falo Da Olimpíada de novo Agora saíram as equipes E aí eu vou jogar um torneio Não sei se vai ter mais Nas próximas semanas Mas A ideia da Olimpíada Tá de pé com certeza De transmitir Fazer todo dia Assim Uma transmissão De umas 4 horas Vamos ver Comentando as partidas E essa ideia do torneiozinho Aí também Vamos Vou levar pra frente Então valeu pessoal Amanhã 7 metros Aqui Muito Muito provavelmente Com o Molina E aí tirando dúvidas De todo mundo Uma conversa legal Que nem foi só na passada Geralmente é com o Quintiliano Mas com o Molina Foi bem legal também Ele deu várias ideias novas Várias opiniões Assim Diferentes A gente tá Pra mim tá sendo legal também Espero que pra vocês também Esteja sendo Esteja acrescentando Boa noite aí